Fala galera, aqui é o LeoGamer, hoje é um vídeo pra vocês aqui trazendo o meu gravador atualmente o meu gravador que eu uso, que eu vou gravar meus vídeos agora galera o gravador se chama o REC e pra você gravar vídeos aí com o seu aparelho, no seu tablet no seu tablet aí, você vai precisar de RUT galera, porque esse gravador necessita de RUT pra você usar ele né esse daí é um ponto chato dele galera, mas pra mim esse daí é o melhor gravador atualmente para Android né beleza, vou estar mostrando pra vocês aqui as configurações que eu uso né, que vocês tanto pedem eu não trazia com o Mobizen porque o Mobizen era muito ruim mesmo galera, o audio saia bugado né pra Samsung, o Mobizen é horrível né, pra aparelho da Samsung né, beleza galera aqui ó, quando você iniciar aqui no seu aparelho aí vai ter uma resolução assim, acho que é uma resolução baixa você vai ter que editar né, aqui eu botei a resolução de 1280x720 que é Full HD né, que meu celular aguenta essa resolução é um celular legalzinho né, aguenta essa resolução galera, você vai ter que botar de acordo com o seu aparelho né do se do jeito que o seu aparelho for um aparelho assim bom, assim você vai botar uma resolução alta em Full HD se você for aparelho assim médio, você bota uma configuração média pra rodar de boa né e aqui tem bitrate, bitrate galera, que é o tanto de, vamos dizer assim, de taxas, desse negócio de luzes né, eu não sei se eu dizia assim não galera direito né mas enquanto você botar assim, por exemplo, 12, o vídeo vai ficar mais pesado, vai ficar com uma qualidade maior né mas é bom você botar assim, 8 Mbps, que é uma configuração assim, assim, média galera se você botar por exemplo, 12, seu vídeo vai ficar muito pesado né, aí vai demorar pra você enviar pro Youtube né é melhor você botar entre 8 Mbps né, aqui ó, em duração, vamos pra outra coisa aqui, duração quando você instalar ele logo aí né, quando você instalar ele vai tá em 5, 5 minutos é melhor você botar assim, no mínimo assim, uma hora galera, porque tipo, você vai gravar o vídeo, aí você vai lá tá gravando, o tempo tá passando né aí vai, aí quando dá 5 minutos, o gravador já vai parar de gravar né, é melhor você botar uma hora assim, mais ou menos né beleza, aqui vamos aqui pra opção de áudio galera toda vez que você for gravar, se não eu vou tá mostrando aqui a configuração pra você não ficar fazendo isso aí toda vez que for gravar né você tem que marcar essa opção do áudio né, você vai e marca essa opção do áudio pra gravar o áudio com o vídeo né e também você pode botar o nome do seu vídeo, que você vai botar, que isso daí é uma opção muito legal mesmo aí que eu gravava com o Mobzen, o nome vinha todo doido lá galera esse daqui, esse gravador que é muito fora mesmo, que a gente pode escolher o nome né beleza, você configurou tudo aqui aí galera, você vai sair desse gravador aí, vai lá pro, sair do gravador, depois você vai entrar de novo aí não vai tá salvado galera, aí pra você salvar essa, essa configuração aqui que eu mostrei pra vocês aqui que você configurou de acordo com o seu aparelho, é só você clicar nesse botão mais aqui né que já vai salvar né galera aí vai pedir pra você botar o nome da, da configuração que você salvou né no meu caso aqui já salvei, não vou salvar de novo galera, vou mostrar pra vocês aqui ó aqui eu botei eu salvei aqui a configuração, aí tem o nome aqui Léo Gamer da configuração do do Léo Gamer né, beleza galera esse daí foi o vídeo do gravador REC, mostrando pra vocês aí meu novo gravador né é, e galera vou tá deixando um link na descrição do do REC PRO né, que é o que é o PRO né, que na Play Store tem a versão free né, e como a gente sabe como é BR, BR, BR galera espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixe seu like, compartilhe com seus amigos aí pra ajudar o canal galera, se inscreva no canal aí, e fui